Sabe o que acontece no açoitamento romano? Claro, a pessoa era chicoteada, não é isso? Não, não, não chicoteada. Espancada e golpeada com selvageria. Sabe, o chicote de couro é reforçado com bolas de metal e fragmentos de osso. A carne nas costas de Jesus seria retalhada. Os próprios músculos e tendões teriam ficado expostos. Apenas o açoitamento teria deixado Jesus em condições críticas pela grande perda de sangue. É por isso que ele desmaiou com o peso da cruz que os romanos o fizeram carregar pela cidade. Está certo, então é possível que Jesus tenha sobrevivido ao ser pregado na cruz. Sim, ele poderia sobreviver, mas isso é pouca coisa comparada ao que acontece depois na crucificação. Uma morte lenta e agonizante por asfixia. Vem comigo. Bom, o estresse nos músculos peitorais de Jesus teriam travado os seus pulmões na posição de inalar. Então, para deixar a respiração sair, ele teria que se curvar usando os pulsos e pés perfurados, raspando suas costas dilaceradas contra a madeira da cruz, depois soltar o corpo novamente para poder respirar. O que ele teria que fazer várias e várias e várias vezes, até que a exaustão tornasse isso impossível e inevitavelmente... Ele morreu, em teoria, mas vamos lembrar que esses soldados não eram médicos, não é? Então, talvez, tenham tirado ele da cruz e acharam que ele estava morto, mas de fato não estava. Não, claro que não eram médicos, eram matadores profissionais. E eram realmente bons em seu trabalho. Tinha o que ser. Se um prisioneiro escapasse vivo, eles mesmos seriam executados. Sr. Strobel, a crucificação de Jesus é um dos eventos mais certificados do mundo antigo. E, se quiser encontrar uma agulha em um palheiro, a teoria do desmaio é essa. Quando os soldados fincaram a lança entre as costelas de Jesus, sabe o que saiu? Sangue e água. O que agora sabemos é a descrição de um derrame pericárdico como resultado da morte por asfixia. É uma condição que ninguém poderia forjar. Então, para responder sua pergunta, sim, é minha opinião médica que Jesus Cristo morreu na cruz.